Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan e hoje nesse vídeo a gente vai fazer uma instalação completa de dois equipamentos da Daikin, ciclo só frio, 220 volts. Aqui nessa residência a gente vai fazer serviço completo, abertura de parede, fechamento de parede, instalação do ar-condicionado, instalação da tubulação frigorígena, parte elétrica. A gente vai fazer a instalação completa. As primeiras unidades, unidade condensadora, ela vai ficar aqui na nossa área técnica e a unidade interna vai ficar centralizada nessa parede. Beleza? Aqui vai entrar um equipamento de 18 mil BTUs. E aqui vai entrar um equipamento de 9 mil BTUs. Beleza? As unidades evaporadoras estão aqui. E a unidade condensadora está ali, uma de 18 e uma de 9 mil BTUs. Vamos começar a fazer esse trabalho agora. Acompanha até o final desse vídeo para você ver o resultado, como que vai ficar. E o primeiro passo é tirar o eixo dessa parede. Como o equipamento vai ficar centralizado na parede, a gente tira o eixo e vai colocar o equipamento centralizado. O segundo passo é fazer a marcação das paredes, por onde vai passar, vai fazer o recorte e por onde vai passar toda a tubulação frigorígena. Em seguida, a gente começa a fazer a abertura e em seguida a gente passa toda a tubulação frigorígena. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 metros até lá embaixo a mangueira futuramente ela pode vir a romper e se ela romper a gente vai ter problemas futuros aí com com a pintura o cliente já vai estar dormindo aqui então a gente vai ter um problema maior por isso que a gente coloca o cano que ele é mais resistente e a gente não vai ter nenhum tipo de problema beleza? Música Música e como vocês podem ver já fizemos todo o fechamento com gesso as paredes já estão praticamente fechadas falta só dar alguns acabamentos e a unidade externa já está funcionando essa tomada do equipamento está em processo aí de funcionamento e acabamento e o segundo equipamento de 9000 BTUs estamos finalizando também ele ficou no alto a gente entrou com uma canaleta ali para esconder essa turbulação e agora é fazer o processo de vácuo e teste de funcionamento do equipamento Música Música e aí Tchau, tchau. E esse aqui é o trabalho, dando só um mademão aqui de massa corrida, preparando aqui para o pintor, beleza? E como vocês podem ver, nem parece que a gente fez a abertura das paredes, beleza? Aqui o equipamento já está aclimatizando o ambiente aqui, está totalmente agradável o ambiente, unidades externas. Por ele ser um equipamento grande, quase não dá para ouvir o ruído do equipamento. E a unidade, a outra unidade de 9 mil fazendo o processo de vácuo, abaixo de 500 microns. Tchau, tchau. 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 Equipamento bem acima da janela, centralizado, canaleta e a unidade interna. Climatizando 100% o ambiente. Ficou centralizado nessa parede. Climatizando totalmente aqui o ambiente. Equipamento muito silencioso. Beleza? E trabalho finalizado. E se você precisar de um orçamento, pode contar com a gente via WhatsApp. O número é 982-24-0655. E segue na rede social que a gente mais utiliza lá no Instagram. Que é Refremark Climatização. Muito obrigado e até o próximo vídeo.